A defesa do ex-jogador Robinho solicitou ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da ordem de prisão imediata que o obriga a cumprir no Brasil a pena de nove anos por estupro coletivo emitida na Itália. Na quarta, nove dos 11 magistrados do STJ votaram a favor de que o ex-atleta cumpra em solo brasileiro a condenação pelo crime cometido contra uma jovem em 2013, quando ele era jogador do Milan. Como já tinha sido anunciado, a defesa de Robinho apresentou um recurso de habeas corpus ao STF para que a pena seja suspensa até que se esgotem as possibilidades de recurso. O ex-jogador da seleção brasileira e do Real Madrid foi condenado na Itália em 2017 pelo estupro coletivo da jovem albanesa que comemorava o aniversário de 23 anos em uma boate de Milão. A sentença foi ratificada em 2022. Robinho defende inocência e alega que a relação foi consentida. Como o Brasil proíbe a extradição de cidadãos, a justiça italiana solicitou no ano passado a execução da pena no país com base em uma lei de 2017.